A entrevista com o volante Vitor Bolt, que renovou o contrato com o Botafogo até dezembro de 2021. Bolt, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, da CBN. Apesar de pouco tempo no clube, foi um período muito desgastante por causa da pressão na luta contra o rebaixamento. O que pesou na decisão de aceitar a renovação e quanto você pode ainda evoluir na Série B do Brasileiro? Primeiramente, dizer que estou feliz com a renovação. É um clube do tamanho do Botafogo, é importante a gente treinar bem, jogar bem. A importância é muito grande. A gente que já passa dos 30, o pessoal começa a falar que está um pouco velho, então a gente precisa de estabilidade. Então o projeto do Botafogo é um projeto muito bom. A gente tem um plano de fazer uma boa Série B. Quem sabe subir para a Série A, né? Então a renovação foi boa e eu tenho certeza que ainda terá bons frutos. Legal agora a pergunta do João Menezes, da WSports. Você chegou desacreditado com muitas dúvidas devido ao fato de ter vindo da segunda divisão do futebol chinês, mas jogou 90 minutos em todos os jogos, com exceção da partida contra o Agua Santa, onde você foi substituído na reta final do jogo. Como foi superar a desconfiança e logo de cara ganhar a confiança do treinador e da torcida? É, a gente supera a desconfiança com o trabalho, né? A gente sabe que foi um período muito complicado, a gente não queria estar passando por essa situação, né? Quando eu cheguei aqui a situação se complicou ainda mais porque perdemos dois jogos seguidos, um dentro de casa, que a gente não gosta nem de lembrar, né? E graças a Deus a gente, com o trabalho dentro de campo, a gente conseguiu reverter isso aí, com todo mundo trabalhando junto, a torcida torcendo, fazendo a parte dela, mesmo que de longe, a diretoria apoiando com a parte deles. E a gente aqui dentro de campo trabalhando duro e firme para que a gente pudesse conseguir o objetivo que era se manter na Série 1. Legal. Agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Bolt, feliz em inovar o seu contrato até 2021? Por que decidiu aceitar a proposta e inovar o Botafogo em um período mais longo? É, feliz, né? Eu que cheguei durante o campeonato, cheguei um pouco desacreditado por ter vindo da segunda divisão da China, mas quem me acompanha sabe do meu trabalho, sabe da minha índole, do meu dia a dia. Então, não tem essa de ter vindo da segunda divisão, ou aqui é trabalho. A gente que está no dia a dia e vê que todo mundo está trabalhando igual. E feliz por ter renovado. Legal. A outra pergunta agora, apesar da despacificação, temos que ver o lado bom. O Botafogo enfrentou de igual para igual a base do Bragantino, que foi campeão da Série B no ano passado. Isso é uma injeção de ânimo para o elenco? Com certeza, né? Quem acompanhou os jogos contra o Guarani, os dois jogos contra o Red Bull e o jogo contra o Novo Horizontino, viu que a gente tem um elenco forte. Claro que a gente precisa de algumas peças para a gente continuar na caminhada, que a caminhada é longa, mas o torcedor pode ficar tranquilo, pode acreditar que a gente vai brigar lá em cima da tabela. E se Deus quiser, a gente vai conseguir o acesso. O Botafogo, a outra pergunta é exatamente sobre a chegada de reforços. A diretoria não esconde que vai contratar reforços. Você foi um dos contratados no meio do Paulistão. Como o grupo enxerga a chegada sempre de um novo reforço? Não, a gente enxerga com bons olhos, né? Assim como eu fui bem recebido quando cheguei, assim como o Naldo, o Tanque, o Robson, todos foram bem recebidos. Quando chegaram, os que virem também vão ser bem recebidos. Eu tenho certeza que vai chegar aqui para nos ajudar. Qual o tamanho do desafio fazer a estreia já diante do Cruzeiro, fora de casa, na Série B do Brasileiro? Ah, todos os desafios são grandes, né? A Série B não tem jogo fácil. Tanto Cuiabá, quanto Cruzeiro, quanto Ponte Preta. Vai ser tudo jogos difíceis. Mas é bom, né? É bom para a gente jogar e não deixar eles jogarem. Que a gente sabe que time grande, assim, gosta de jogar e deixa jogar. Então eu tenho certeza que vai ser um jogo bom. Se Deus quiser, a gente vai lá conquistar os três pontos e voltar feliz para Ribeirão. Bom, de vocês, contando diretoria, jogadores, já traçaram a meta sobre a pontuação necessária, o que vocês pretendem fazer nestas seis primeiras rodadas do Brasileiro, quando serão realizadas duas rodadas por semana, sem pausa? Não, a gente não tem meta, né? A gente trabalha jogo a jogo, né? Cada jogo é um jogo, então a gente tem que trabalhar primeiro esse jogo do Cruzeiro, para depois trabalhar o outro jogo que a gente vai jogar em casa. Então a gente não bota meta, né? É jogo por jogo, para a gente conquistar os três pontos e, se Deus quiser, conquistar o acesso. Agora a pergunta é do Correia Júnior, da TV Tati. Com o elenco atual, o Botafogo terá condições de brigar na parte alta da tabela da Série B ou vai se restringir apenas a luta contra o rebaixamento? Não, brigar na parte alta da tabela. Quem acompanhou aí os quatro jogos que a gente fez, esses quatro últimos jogos do Paulista, viu que a gente tem um grupo forte. Claro que precisa de reforços, porque são 38 rodadas. Então a gente precisa de alguns companheiros que vão nos ajudar. Não tenho certeza que a gente vai brigar na parte de cima da tabela. Até pelos quatro jogos que a gente fez, mesmo com uma derrota para o Bragantino, um empate e duas vitórias, a gente viu que o time é forte. Se a gente trabalhar concentrado, a gente consegue chegar nos objetivos. Então, com certeza, a gente vai brigar do meio para cima da tabela. O objetivo no final do campeonato é brigar pelo acesso? Com certeza, né? O time grande como o Botafogo tem que brigar pelo acesso sempre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto